Tá, de Corumbá, vamos pra Campo Grande então. A Julian já tá aqui comigo. Ô, Julian, que inveja, hein? Chicão de Barros tá com sorvete. Mas em Campo Grande tá calor e a gente tá sem nada. Nem tereré, nem sorvete, né, Julian? Nada, viu, Rodrigão? Só o microfone mesmo e esse tempo abafado. Olha, a nova onda de calor atinge cinco estados brasileiros e deve se estender até a próxima sexta-feira. Essa é a terceira onda de calor de 2024 e deve afetar Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, que está sob alerta, né? Está aí na faixa laranja, que significa realmente perigo de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. As máximas devem ficar cinco graus acima da média. No início da semana, Campo Grande registrou uma das temperaturas mais altas do ano. Até então, 35,8 graus. A previsão pra hoje, de acordo com o órgão, é que essa marca seja ultrapassada, chegando a 36 graus. Até sexta-feira, os termômetros podem bater 38, mas com sensação térmica de 40 graus. Por isso, é importante ter alguns cuidados durante esse período, como hidratação, beber bastante água, usar protetor solar, cuidar aí com o sol das 10 horas, 16. Se tiverem um cansaço aí fora do normal, é bom ficar de olho, náuseas também. É importante ficar atento neste período. Rodrigo? É, Julian, a gente vai sofrer, viu? Vai sofrer. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem dos impactos desse calorão no agronegócio, viu? A gente vai sofrer muito. Obrigado, viu, Julian?